Música 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 Bem, bem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Olá, bem Hello It's me Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui no vídeo do Youtube Com os meus amigos Posso mostrar-vos, Guilherme? Posso? Apresento-vos o meu amigo Guilherme E a margem E a presente Eu novamente E agora vamos fazer um vlog Tchau 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 Agora vamos a uma história Era uma vez um puto que ficou preso Eu estou preso Tentaram-no tirar com uma pessoa Com duas pessoas Até três Mas eu nunca mais saía Até que mandei uma moeda à fonte dos eixos E pedi para ele sair E o puto aprendeu a ser pateta E eu tornei-me deputado Tchau 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 Tchau